Música Passar aqui um pouco dessa história. Quando a gente fala que a Constituição Federal de 88 ela definiu avanços no campo dos direitos culturais do que a gente está falando? A gente está falando que o Estado assumiu responsabilidade de garantir o exercício dos direitos culturais garantir acesso às fontes de cultura operar para a proteção, valorização e difusão de manifestações culturais na diversidade dos grupos presentes na sociedade e tem uma citação específica em um dos parágrafos do artigo 215 que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes além disso, participantes do processo civilizatório nacional além disso, o patrimônio passou a ser considerado, percebido, reputado aos bens materiais e imateriais então assim, muito resumidamente houve avanços sim pela ampliação do conceito de cultura e o entendimento do patrimônio como um campo que constitui direitos de memória não é? e eu então vou focar nisso o patrimônio cultural e especificamente patrimônio museológico como é que o museu conversa com essas definições da Constituição a primeira coisa que acho importante é a gente perceber que tudo o que está na Constituição Federal não está desconectado do tempo e do espaço como aliás, nada está no final dos anos 80 você já tinha aquecido toda uma discussão em torno do patrimônio cultural e das práticas com o patrimônio e já, assim, ganhava importância a ideia de que a prática de preservar acervos deve ser expressiva da multiplicidade étnica regional e cultural das sociedades essa é uma questão que se discutia que ganhava força e a pergunta era como é que o patrimônio cultural impacta e pode enfrentar as desigualdades de direitos como é que ele pode ajudar a construir uma sociedade igualitária mais justa e, bem, esse debate ele repercute no texto constitucional e também nas práticas dos museus e, entre outros pontos quer dizer você tem toda uma inovação na maneira de definir o que é patrimônio cultural e o exemplo do museu é muito interessante porque a partir do final dos anos 80 se a gente faz uma análise do acervo que entrou na instituição você tem uma mudança de perfil muito marcante e uma mudança de esforço institucional no sentido de incorporar acervos que antes não tinham o mesmo lugar na instituição o Museu da República ele foi criado em 1960 como um espaço de representação da República Brasileira então quais acervos foram formados selecionados para a representação do Brasil Republicano então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Museu da República foi instalado no Palácio do Cartete para quem não é do Rio o Palácio fica na Rua do Cartete e fica em próxima a estação do Cartete do metrô e esse palácio foi construído no século XIX por um comerciante português muito rico dono de muitas propriedades de escravos de escravos também de café era escravo prato assim e ele ele construiu para residir ele recebeu o título de barão de Novento II e passou a ser conhecido como barão de Nova Friburgo então esse palácio ele foi a resistência desse comerciante do barão de Nova Friburgo eu trouxe algumas imagens do palácio mas tem um livro que foi lançado ano passado por um historiador do museu chamado Marcos Rodrigues o título é um palácio quase romano e o Marcos procura mostrar como que o palácio ele foi construído na chave da sofisticação da imponência e que isso refletia não só o gosto estético dos proprietários mas também um projeto de poder era preciso impressionar ostentar uma série de condições simbólicas para que esse palácio fosse caracterizado como uma residência de luxo e os seus moradores como integrantes da elite social então o palácio foi primeiro residência da família do barão de Novo Friburgo depois que o barão e a baronesa morreram ele foi vendido para uma companhia de hotéis e o principal acionista dessa companhia que é a Francisco de Paulo Marinho no mesmo ano compra o palácio e o Francisco de Paulo Marinho acaba vendendo o palácio para o governo federal ele hipoteca o palácio depois vende em 1895 entra em obra no ano seguinte vira sede da presidência da república então quando o museu da república aí ela é sede até 1960 em 60 tem a criação de Brasília a presidência a sede da presidência muda para Brasília e imediatamente o palácio vira sede do museu e quando o museu incorpora o palácio o seu primeiro acervo na verdade ele incorpora todo um passado desse edifício como espaço de moradia de poder da ilícita brasileira e também como memória valorizada para a representação da república além do palácio o museu tem um acervo museológico de quase 10 mil peças que está dividido eu fiz aqui uma divisão rápida para a gente não se estender são 74 coleções dessas 63 são coleções de titulares nomeadas com representantes personalidades da república e 11 são coleções com referências temáticas então a gente já vê que é um acervo predominantemente biográfico não é e e e o que justifica que os objetos se transformem em acervos é o fato de eles serem expressivos da experiência pessoal e profissional desses titulares entre os 63 titulares 29 são presidentes da república o que não é de se surpreender já que o palácio foi sede da presidência mas acho que a gente tem que ter na cabeça também a força no imaginário político do chefe de estado do presidente da república como representação de poder então o que certamente influencia na definição dos nomes das coleções os demais titulares eles são políticos de outras esferas de governo lideranças republicanas militares ex-proprietários enfim todos os representantes deles as coleções museológicas do museu da república as biográficas elas destacam representantes da elite social isso eu estou chamando atenção para isso porque a prática já atribui nomes para a coleção ela não é neutra ela registra preferências ela registra visões de um mundo ela dá um pouco dicas daquilo que justifica que um objeto seja transformado em acervo e no museu é a elite historicamente detentora do poder no país que ganha visibilidade na organização do acervo uma outra coisa interessante é que doações de acervos privados porque o museu ele praticamente todo o acervo quase todo é privado quando é uma doação feita para um museu público isso não costuma ser gratuito assim e gente porque formar acervos é uma maneira de você construir representações positivas dos titulares para os titulares e para os herdeiros também é uma maneira de gerar poder simbólico eu trouxe algumas imagens rápidas porque o acervo do museu o biográfico ele tem essa marca a marca de prestar homenagens e de exaltação então bustos por exemplo tem a perda de vista e não só bustos mas eu passei muito rápido desculpa não sei como voltar mas então talhas pinturas retratos assim uma emenagem ao Lula tem outras várias celebrações enfim essa é a marca do acervo biográfico já as coleções temáticas você tem duas que fazem referência às sedes da presidência da república novamente a presidência aparece como categoria central para expressar o Brasil republicano tem o palácio do Itamaraty que é a primeira sede do governo republicano e a coleção presidência da república que reúne objetos de uso no próprio palácio do cartete quando ele é sede da presidência da república eu trouxe uma imagem do salão ministerial para mostrar outras seis coleções já dizem respeito a levantes e insurreções que aconteceram no Brasil e aí uma coisa que a gente deve ter na cabeça é interessante porque todos os itens dessas coleções todos foram transferidos do museu histórico para o museu da república e o museu histórico ele foi criado antes do museu da república em 22 e o primeiro diretor do museu Gustavo Barroso que foi diretor do museu histórico por mais de 30 anos ao todo ele tratou de reservar espaço no museu histórico para uma memória militarista da história do Brasil ele defendia a viação de um museu militar da história do Brasil que glorificasse os oficiais defensores da pátria da nacionalidade então todas essas são acervos que vieram do museu histórico e os itens são itens objetos da vida militar dos eles a coleção numismática ela tem objetos pecuniários e no século XIX essa foi uma área muito referenciada porque ela veio para ajudar na afirmação da história como uma ciência porque ela era tomada como uma área que isenta de subjetividade quer dizer ela tinha uma suposta relação real com o passado porque os objetos da numismática tem punhados ou impressos imagens são aspectos culturais políticos da sociedade então isso era lido como uma relação real que não era subjetiva era objetiva com o passado o museu tem o principal nessa coleção são exemplos do sistema monetário brasileiro a coleção museu da república é uma coleção coringa os técnicos da museologia lá apresentam como a coleção que recebe tudo o que não funciona dentro de outras coleções e um destaque nessa coleção são as figurações da república tanto símbolos nacionais como a bandeira nacional como outras figurações com essa ideia da república como uma identidade forte da nação como um espaço de agregação simbólica de todos os brasileiros passando aí eu trouxe algumas imagens e essa a coleção de bótons também está junto a uma série de bótons dentro da coleção museu da república e que essa entrou já no final dos anos 80 quer dizer no final dos anos 80 você tem algumas mudanças no perfil do acervo isso foi um esforço institucional funcionários funcionários do museu foi o Mário Chagas inclusive que propôs a direção à época que se fizesse então uma série de bótons que são expressivos de movimentos culturais sociais políticos e que traz uma abordagem e daquele momento de transição democrática que se vivia na década de 80 então você entra de uma maneira muito diferente de dar o protagonismo daquele processo para a elite política quer dizer essa é uma marca e da mesma maneira a coleção memória da constituinte que é uma coleção que reúne registros do processo constituinte que levou à promulgação da constituição de 88 é uma coleção muito interessante porque ela destaca a participação da sociedade na constituinte e as telas por exemplo que compõem essa coleção eu trouxe uma mas ela não é um exemplo isolado vários trabalhos chamam a atenção para a presença da população atenta participativa no processo constituinte são olhos que veem poucas que falam isso tem muita muita presença aí o que também é diferente porque é como que é a sociedade são os movimentos sociais que promovem a reconstitucionalização democrática do Brasil e por último para encerrar eu queria falar também de uma exposição que teve no museu em 96 que chama muitos aqui viram que eu sei eu conheço que é a aventura republicana ela teve curadoria da Gisele Magalhães de João Rufino essa exposição ela também estimulou a incorporação de muitos objetos ao acervo do museu com a intenção de objetos que falassem do vivido popular a arte popular a música popular religiões afro-brasileiras tem muitos cestos e outros objetos entraram na coleção e não só mas entrou na coleção uma série de objetos pensando e dando visões da vida na república essa era basicamente eu trouxe uma máscara de casumbá entre os itens tem esculturas da Pombagira Iemanjá Folha de Reis tem muita coisa é uma coleção riquíssima e que entra no museu nesse momento como é que eu espero abrir a questão da mesa e dos direitos aqui é que essa renovação no acervo do museu na verdade não é uma renovação é uma inovação na forma de atribuir valor de patrimônio aos objetos que acontece de fato no museu da república ela ela aparece na constituição ela existe como ela se reflete de direitos instruídos na constituição que refletem em maneiras de perceber de legitimar os acervos não é e também de estimular novas possibilidades no campo da memória acho que isso é importante acho que a constituição de 88 ela fez isso na direção de democratizar o campo da memória acho que só por isso ela vale sim que a gente defenda com a bandeira de nenhum direito a menos só que ainda precisa ir além e continuar na luta com a bandeira também de um por muitos direitos muito mais direitos é isso obrigada boa tarde a todos esse tema agradeço muito pelo convite planejando participar de uma apresentação formal mas a participar de um debate então eu vou ser breve na expectativa de que a gente possa em sequência das apresentações dialogar com todos e identificarmos por onde vão os nossos interesses eu participei de fato do processo da organização da constituição como representante da ABRA e nesse período foi uma das questões eu acho que mais características da sociedade brasileira do movimento político brasileiro era a força dos movimentos sociais eu acho que os movimentos sociais estão na constituição de uma certa maneira a diversidade está na constituição não é por acaso e não é por digamos clarir e vibrência dos nossos representantes da Assembleia Constituinte mas por uma pressão por pressões exercidas cotidianamente incansavelmente por diferentes movimentos sociais no caso digamos da temática abrangente que abrange digamos a atividade do que é bastante ambiciosa nós de uma certa maneira nos dividimos e havia digamos a comissão de direitos indígenas assuntos indígenas mas envolvida com as questões de direitos indígenas que já tinha a ser trabalhada a ser trabalhada há algum tempo pela própria associação na criação de procedimentos de regulamentos de legislação etc legislações que digamos que reconhecessem e fortalecessem reconhecessem os direitos indígenas fortalecessem o acesso das comunidades os povos indígenas aos seus direitos havia grupos mais envolvidos com questões relativas a gênero e família etc e também a questões relativas ao patrimônio cultural que foi no que eu me inseri pessoalmente e em conjunto com o colégio do FIFAM pessoas que depois se tornaram meus colegas do FIFAM e pessoas que tinham estado até recentemente até então envolvidas com o Centro Nacional de Referência Cultural e esse passado acho que é esse significativo que é importante nós participamos ativamente da redação dos artigos 215 e 216 que justamente define o patrimônio cultural e dá digamos e alguns assuntos que digamos contemplados por esse tema e e esse digamos houve uma a gente costuma dizer que essa construção inova de fato eu acho que ela inova em termos da compreensão que ela registra que ela consagra a respeito do patrimônio cultural mas eu acho que a razão por que ela é tão importante não costuma ser talvez tão enfatizada porque em geral se diz ela inova porque ela curta material e material e isso ela dá uma abrangência de acordo aos digamos as tipologias de bens digamos de realidades que possam ser abrigadas pela legislação de proteção de patrimônio mas eu acho que o principal acho que na verdade esse essa é uma questão que eu vou essa música desse material material eu me diria isso daqui a pouco mas eu acho que o principal na verdade foi o fato de que esses artigos foi possível fazer com que a ideia de patrimônio fosse associada à diversidade da nação cultural da nação esse eu acho que é o ponto principal porque como foi bem exposto pela Magdalena o Museu da República demonstra bem essa ideia de nação vista como uma representação da elite ou a partir da elite e que pouco a pouco e muito pouco se abre a população como um todo e o patrimônio não fazia no caso do patrimônio cultural não era diferente as políticas que tinham sido tradicionalmente desenvolvidas tinham esse foco que era o foco político cultural na verdade das elites dominantes da de então e isso um patrimônio digamos que de fato historicamente socialmente tinha um origem tem um gerencio ela tem uma identidade tem um sentido mas que a legislação e a compreensão das agências que implementavam que implementavam essa sobre esses direitos passavam digamos ficavam apagadas a origem ficava apagada em nome da ideia de que eles seriam hegemônicos deveriam tornar-se aceitos por toda a questão da nossa diversidade como representativos de todos então a ideia que existe essa noção de esse vínculo que se estabeleceu com patrimônio cultural de diversidade patrimônio de diversidade cultural ela ele foi absolutamente fundamental para que digamos se pudesse tornar viável concretizar essa ideia de diverso diversificado porque como sabem toda ação da patrimônio depende de decisão jurídico-administrativa ela é pautada por normas etc então não é uma questão por simplesmente declarar há que construir argumentos fundamentados de legislação conhecimento etc que sustentem essas indicações e essa informação de que o ponto representativo da diversidade foi um princípio muito importante mas e aí o puro do gato ele foi dado pela utilização da noção de referência cultural são elementos de natureza que fazem referência aos grupos formadores da sociedade brasileira essa ideia de referência que foi dar depois no vetário das referências culturais no referenciamento do patrimônio etc e que já vinha sendo a gente fazer parte da conceituação do trabalho do centro nacional de referência cultural justamente ele foi um dispositivo que foi taticamente inserido no texto da construção de modo a estabelecer esse vínculo de maneira digamos que pudesse posteriormente se transformar ser administrado de maneira viável voltando a questão do patrimônio material e material que foi um outro ponto muito discutido e debatido naquela ocasião vários de nós entendíamos que não era fazer sentido diferenciar estabelecer na constituição do país uma distinção de natureza entre bens dado os seus respectivos suportes porque nós estamos falando de fato a respeito de valor de valor social de práticas de bens de objetos etc de artefatos não das coisas ou das ideias percebidas mas justamente foi uma como toda essa discussão que se fazia no âmbito digamos nem era nem a comissão mas no âmbito de um grupo informal que nós constituímos e que fazemos o lobby juntas com a comissão da comissão de educação com doentes portos ok nessa negociação com os deputados constituintes essa questão não passou porque essa indiferenciação não passou porque eles argumentavam com razão que existe no Brasil urgente todo um corpo jurídico que estabelece formas de gestão do patrimônio tangível das coisas que são passíveis de serem contadas identificadas localizadas o intangível e o intangível tudo mais para o direito até então pelo menos até hoje na verdade as pessoas são mais de 30 anos e não só no Brasil existe todo um esforço para encontrar uma forma não só de designar essa outra dimensão do patrimônio que acabou se convencendo para chamar de imaterial ou intangível como também de digamos estabelecer regimes de direitos associados a eles diferentemente do caso por exemplo dos bens imóveis que são propriedade individual e que tem toda uma regulamentação tem toda uma série de dispositivos jurídicos que estabelecem de propriedade interesse de propriedade e etc. agora o que então eu acho que foi possível naquele momento fazer essa transposição nosso patrão ali como mediador desse processo de inscrição da diversidade social e cultural do país e do vínculo existente entre patrimônio e direito de práticas sociais e a construção do patrimônio ela foi possível e foi viável porque havia todo um ambiente favorável a essa ampliação havia todo um ambiente favorável a uma nova implementação de uma outra concepção de nação que não fosse a nação dividida entre o elite e o povo mas na verdade que se visse na sua diversidade e aí nós vamos para outros dispositivos da constituição e vemos que ela é bastante consistente desse ponto de vista do ponto de vista digamos do estabelecimento do reforço da ideia da diversidade entretanto era em 1988 não podemos esquecer que era o centenário da abolição e que havia uma pressão muito grande por parte dos movimentos sociais também de partes sociais a respeito dos direitos das populações quilombolas e acabou-se criando um dispositivo um artigo acho que artigo 36 que ficam tombados pelo segundo qual ficam tombados os remanescentes de quilombos do país celebrando a lei e isso é um problema seríssimo porque é um problema que foi na verdade muito mal equacionado juridicamente e politicamente no Brasil porque primeiro a ideia de remanescente já a tradição preservacionista remete automaticamente ou digamos principalmente a estruturas materiais a ideia de remanescente reforça a ideia de estruturas materiais em desintegração no processo de 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 deterioração deterioração e como associar na verdade os grupos sociais que se consideram quilombolas a estruturas remanescentes no terreno que possam ser localizadas identificadas eventualmente protegidas os grupos sociais não se identificam com essa moção estrita na verdade de quilombo de população quilombola que o Paulo não se chama de que escritamente descendente daquela população que ele trouxe o sítio que em algum momento foi quilombo e que ao longo de todo o tempo permaneceu naquele território tanto é direito a ele como se fosse uma população não é disso que se trata também não se trata de direito da população contemporânea mas direito de memória do passado quilombola do passado de revolta com o sistema e o escravocário e isso evidentemente não satisfaz não satisfaz não satisfaz aos movimentos sociais nem a ninguém porque é uma concepção no momento em que nós estamos tentando justamente trazer a ideia de patrimônio de direitos patrimoniais para populações realmente existentes no presente como é que nós vamos justamente tratar aquele segmento que está sendo ali diferenciado iluminado pelo fato de ser leal de estar sendo celebrado certamente que ele é justamente de uma forma tratada de uma forma absolutamente convencional e inadequada o outro problema que esse dispositivo coloca é que segundo a legislação urgente a responsabilidade do direito de tombar compete ao infano então como é que um artigo dispositivo de um artigo da construção toma iniciativa ele institui bens tombados que não foram identificados o tombamento implica identificação como sabe de caso a caso o miletário não é digamos opcional tem que ser tem que ser feito tem que se identificar ver o que é que está sendo tombado e o que é que vai ser protegido e como vai ser protegido então essa questão anos depois se eu passei pelo Flamengo a questão não estava resolvida tentamos a aproximação com a Fundação Palmares para chegar vai influenciar de repente o andamento desse processo mas tanto é verdade que os movimentos de afrodescendentes por direitos pernambolas e também de populações urbanas em relação a populações tradicionais em relação ao seu patrimônio chamado material tudo isso continuou sendo encaminhado e vem sendo digamos registrado pelos órgãos responsáveis de maneiras de modo de maneiras que acabarão exigindo algum tipo de revisão em algum momento isso eu não 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 foi todos os pingos dos ídios eu não disse tu tim tim por tim tim mesmo assim não funciona imagina se você se fossem transgente elegante genérico etc ele não tem que implementar exatamente e aí jamais será problema da construção implementado então o que eu acho o que eu acho politizar é isso que a ideia de mais direitos eu acho que tem a ver tem a ver com sim é pertinente é pertinente porque o processo a luta continua o processo continua e a experiência há de ensinar não de ensinar primeiro pela ensinar os órgãos gestores que a população não se identifica necessariamente com a realidade tal como ela está descrita ou registrada ou cristalizada na confusão a realidade é muito mais dinâmica e a realidade de fato muitas vezes coloca em passes jurídicos administrativos muito sérios e de gestão mas de governabilidade muito sérios e e a gente não pode esquecer que de fato a que a os jogos é uma ideia interessante o modo interessante de lembrar que o patrimônio é processo e ele é um processo histórico ele é parte do processo histórico ele não é digamos resultado fruto é um processo o patrimônio é processo ele é ele tem o perfil que a história ali demanda digamos assim né e esse e esse processo é um processo contínuo quer dizer então vai-se até o ponto em que esse essa compreensão for capaz de responder a sociedade até o momento que não responde mais como o tombamento dos remanescentes quilombolas já não responderam aos anseios da multa de quilombola em 88 900 não 800 938 vai ter que esperar até 2000 e 2188 não sei para 2088 nossa não gostamos mais 100 anos 288 então então é isso quer dizer esse o quanto todos até fazer um pouco de exercício de memória desculpa o tempo mas para a gente poder conversar sobre isso agradecer a gente agradecer a gente agradecer a gente a gente se propôs passar a palavra para a Maria meia Ah, para mim não. Bom, eu vou ler até algumas, algumas proposições da Constituição que você acabou de colocar, são condições mais, são questões mais inclusive em relação aos lombos, mais atualizadas nesse sentido. É que até foi um amigo meu que colheu isso aí, porque ele é presidente do movimento negro, então sabe bem, porque é meu trabalho aqui na universidade. Foi um trabalho de dez anos, mas foi muito na prática. Os meus alunos da universidade, a graduação interdisciplinarmente, porque eu não aluno de biologia, de educação, de museologia, de biblioteconomia, de medicina, de enfermeiros, de artes, música. Foi um trabalho, assim, muito amplo. E era um trabalho muito prático de conhecê-los, né? Meus alunos passavam de sexta a sábado e domingo junto com a comunidade. Então, isso era, foi para mim, muito interessante e me trouxe muita experiência. Agora, a questão mesmo das leis, eu não me interessava muito por elas, não. Mas, de qualquer forma, vim conhecendo este movimento, porque o presidente das associações de quilombos participavam de todo esse movimento de mudanças. O nosso, o que eu mais trabalhei foi esse quilombo que está aqui aparecendo, essas menininhas. É o quilombo de Santana, que fica no município de Coatiz, que foi um município, se não me engano, separado de Resende. É um município novo, né? Que agora já não é mais tão novo, mas era novo. E eu escolhi esse quilombo porque ele era o quilombo, segundo a Fundação Palmares, era o mais pobre. O mais pobre, os negros ainda andavam descalços, aquele pé bem escravo, não é, ainda, né? E muitos não sabiam nem andar com sapatos, com calçados. E eu disse, é pra lá que eu vou. E foi interessantíssimo, porque assim que chegamos, os negros eram tratados pela comunidade ao redor de negros, vagabundos e cachaceiros. Foi isso que nós ouvimos no primeiro dia que chegamos lá para a universidade, o ônibus da universidade, que eu disse, é, realmente é aqui que eu vou ficar. E fizemos um trabalho que acabou mudando a história do quilombo, porque a própria prefeitura, nesses anos, começou a fazer o trabalho com os professores dentro do quilombo. Não só a nossa vontade, que era que os professores do quilombo fossem aqueles que conhecessem o quilombo, que não acontecia, eles passassem a se inteirar, não só aqueles como outros. Então, fomos tendo alguma, alguns não, eu digo até muito sucesso, né? A ponto de mudar o trabalho lá, né? Os trabalhos que eles exerciam eram praticamente nas fazendas ao redor que os pagavam, né? Muitas das vezes, com cachaça. Não era dinheiro, então era troca por comida. Então, era uma coisa bem cruel. Então, me dediquei a isso e essas meninas, nós vimos crescer. Elas vieram no colo para cá. Então, é aqui, né? Aqui é um trabalho nosso e eu coloco lá em cima. A lei da terra promulgada pelo Império, em 1850, proibia que os descendentes de quilombolas, que os quilombos já existiam, assumissem a posse das áreas onde viviam. Só com a Constituição de 88, né? É que revoga essa proibição, tornando responsabilidade da união. E esse é um dos trabalhos que a gente fazia, que ela ali é uma menina, é uma aluna de pedagogia. Aqui é uma área que eles pretendiam que fosse, que reivindicavam para si. É uma área grande, que ficava entre seis fazendas, em Coatiz. Então, em 1999, vejam que já muda, né? O dispositivo constitucional foi regulamentado no artigo 215, no parágrafo 1 da Constituição, coloca o Estado deverá proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Aqui é interessante, no parágrafo 5º, que afirma aquilo que você havia colocado, ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Eu trouxe essa imagem aqui, sou ótima para fazer o slide, né? Essa imagem é de uma igreja. Essa igreja não é comum nos demais quilombos que eu visitei. Eu visitei cerca de 56 quilombos aqui no Rio de Janeiro. E ela não é comum, porque esse descobrimos, depois que essa igreja era a igreja dos padres que estavam naquela região, era um grupo de padres, e os escravos eram escravos da igreja. Nós também, no trabalho que nós desenvolvemos, tivemos dois engenheiros que se interessaram, um era até aluno da museologia, que se interessou em entender o que estava se passando lá, porque era diferente, até o subsolo onde essa igreja está colocada, tem um alçapão enorme. E outras obras desse local também, e ele começou a pensar no seguinte, como o quadris era uma passagem de Minas para o Rio, começaram a pensar numa passagem clandestina, de ouro. Isso eu queria pesquisar. Inclusive, indo a um seminário no Recife, pela museologia, a museóloga, eu não me lembro o nome dela, mas era uma representante do IPHAN. Ela me disse, por que não tomam? Por que vocês não tratam disso? Como eu não sou museóloga, tive dificuldade, porque nossos colegas são poucos e o trabalho era muito, não é? Porque eram muitas coisas para serem tomadas, não é? Vocês vão ver, se eu puder colocar outros dispositivos, vocês vão ver imagens fabulosas de santos. E muitos estão nas igrejas, nos arredores, na principal igreja, estão lá, inclusive um... Eu não sou católica, eu não vou responder, resplendor, não, não, não sei. Onde ficam as hostes ficam guardadas? Pois é, de ouro, que eles levaram para lá. Então, o batistério também é um batistério muito bonito, de barroco, né? E está na igreja, na igreja de uma das localidades de batismo. Então, é interessante que a ideia de tombamento, eu não pensei, mas já existia, né? Que também concordo quando você coloca isso, porque vai sendo modificado, né? A medida, por exemplo, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Territoriais, Lê-se, transitoriais, lê-se, os remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. A partir daí, a luta no movimento popular quilombola, ela se amplia e muito para o Brasil inteiro. E aí, outras modificações vão surgindo, né? Deixa eu ver se vai mais alguma coisa. O Brasil, no decreto 5051 de 2004, o Brasil se compromete a executar e cumprir a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre os povos indígenas e tribais. É assim que está denominado, né? Outra questão no artigo 14 da Convenção, dessa mesma Convenção. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. É interessante notar-se o seguinte, que muitos, por exemplo, neste quilombo, casaram-se com outras pessoas que vinham da cidade. Então, eles já reconheciam a necessidade, não só os remanescentes de quilombos escravos, já necessitavam de que aquelas terras que aquelas pessoas já estavam ali colocadas há muito tempo, que fosse ampliada essa ideia de quem teria direito à terra ou não. E, deixe-me ver mais um artigo aqui, de 2004, de 12 de agosto de 2004, quando a Advocacia Geral da União, ela se manifesta contrária de inconstitucionalidade, classificando a impugnação de genérica e sem cortejo analítico entre as normas constitucionais e aquelas que são acatadas. Então, veja bem, a própria... É um partido que se mete na história, o DEI, e não consegue revogar esse direito de reconhecimento das terras. Então, remanescente de quilombo, se vão com vocês, a gente tem escrito também aqui, vocês colocam que, contemporaneamente, o termo não se refere a resíduos ou resquícios, colocando arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população absolutamente homogênea. É o que eu estou acabando de falar, né? Realmente, não é mais. E nem era. O que a gente sabe muito bem, é que até mesmo os portugueses pobres que vieram para o Brasil, como indígenas, estavam sendo perseguidos, iam para os quilombos, para a sua proteção. Em grupo, a proteção é bem maior, né? E nos quilombos, em geral, eram matriarcais, existiam os guerreiros que realmente agiam, a exemplo do quilombo dos Palmares. Então, vamos ver depois o Brasil quilombola, que vai, já em 2006, colocar verba orçamentária para isso, para essa execução. E no governo Lula, que vai também colocar, se colocar da mesma forma, atendendo aos movimentos populares. Então, está nesse pé. Hoje, a gente ainda tem alguns quilombos já com as terras tituladas. Aqui no Rio, então, temos o quilombo São José, aqui em Valença. Temos o quilombo de Paratimirim, também titulado. E outros mais, né? Pelo Brasil afora. Aqui no Rio, temos outros também, já atipulados com os moradores, com a posse da terra. Mas, realmente, essa ideia de patrimônio, de a terra como patrimônio e objetos históricos, isso caiu por terra. Então, eu só queria mostrar para vocês, ver se eu consigo... Ver se eu consigo achar... Como é que eu coloco aqui na... Não, na área. Na área. É que depois que eu aprendi a mexer com o... Não, onde é que está? É porque eu aprendi a mexer... Eu fiz um curso para aprender a mexer no... No Apple. Agora, eu não sei mexer nesse. Apresentação. Apresentação. É isso aqui. É rapidinho, gente. Sim. Eu só queria mostrar, se está com outro título, porque eu aproveitei. Deixa eu só... Ah, como é que eu boto aqui? Com quem você quer passar? Aumentar. É, para tomar a conta. É que agora eu tenho que fazer um retrocesso no meu aprendizado com o eu. Esse era o programa que eu tenho, não é? Que é o trabalho que eu fazia. E eu quero... Eu quero mostrar justamente... A igreja é aquela. Aqui são os alunos e mostrando a vocês que são muitos hectares de terra. Aqui eles no trabalho, as menininhas, os objetivos do trabalho, com os biólogos, alunos de biologia e tudo mais. Esse quilombo tem uma divisão em três patamares. São três locais porque é uma montanha que se segue a outra rodeada de seis fazendas, que continuam explorando. Isso é que eu queria mostrar a igrejinha, ali já tem uma Assembleia de Deus ao meio, mas o padre da comunidade não quis mais ir e o pastor também não quis mais ir. Porque, na verdade, existe um cirurgião religioso muito grande. Meus alunos perceberam territórios de realização da religião afro, bem forte, não é? A Unique, que é um patrimônio dos escravos, não está compado ainda. É isso, gente. A Unique, que é um patrimônio dos escravos, não está compado ainda. Esse microfone serve... Esse aqui está muito bom. A Baixada foi o volume. É o volume. A Unique, que é um patrimônio dos escravos, não está compado ainda. A Unique, que é uma vizinha que está em casa. A Unique, que é uma vizinha que está em casa, não está compado ainda. A Unique, que é uma vizinha que está em casa. Bom, enfim, antes de mais nada, também quero agradecer imensamente por ter participado dessa banca, por ter rever o querido Antônio Augusto Larante, estar aqui com a Helena, conhecer a professora Maria Amélia, estar aqui com a professora, e um tema que melhorou bastante, uma temática que me parece imprenente, em que a gente tem reafirmado cada vez mais a necessidade de discutir a prostituição de 88 nos tempos atuais. Então eu vou ler aqui meu texto, tentando ser rápida, que fico mais à vontade, que controla o tempo. Bom, 88 foi o ano da promulgação da Constituição Federal Brasileira, após 24 anos de ditadura militar no Brasil. Mas foi também o ano do massacre dos índices de cunos, chamado Massacre do Capacete e a morte de Chico Mendes, eventos que não podem ser banalizados nem esquecidos, para que a gente não perca de vista a intensidade das lutas e conquistas daquele momento. O país não estava pacificado, mas havia esperança. O que difere no país 30 anos depois? É desanimador responder essa pergunta na atual conjuntura política brasileira. Só posso dizer, e mais uma pela terceira vez vou repetir a frase, que o nosso desafio é lutar por nenhum direito a menos. no assunto de hoje em pauta, inclusive, referindo-me à questão da preservação do patrimônio cultural. O marco legal, é no marco legal de 88 que o patrimônio é introduzido no âmbito das políticas de reparação. Eu quero focar nesse aspecto. Além, é claro, do direito à memória e dos direitos culturais, mas a questão da reparação, estou referindo-me especialmente à questão da indicação do tombamento dos quilombos, como já foi levantado aqui, tanto pelo Arantes, quanto por Maria Amélia. A Constituição de 88 é um divisor de águas, é um marco legal datado e com imperfeições, por mais direitos, né, Maria Amélia. Mas no âmbito do patrimônio, em especial, ela significou um importante guinado em termos normativos. Desde a Constituição Brasileira de 34, o amparo à cultura é tratado como dever do Estado. O direito de propriedade está subordinado ao interesse social coletivo, cabendo à União e aos Estados e aos municípios proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país. Mas nenhuma delas, todas elas dedicaram pouquíssimas linhas a esse assunto. E a Constituição de 88 traz uma renovação bastante significativa dessas ideias em termos normativos. Se a configuração da Assembleia Nacional Constituinte foi um fato mais que extraordinário na história política brasileira, a instituição de novas práticas seria um grande desafio a seguir. É sobre isso que gostaria de tratar, mostrando que a técnica e a política não são dissociadas, explicitando o caráter político do patrimônio, não para desqualificá-lo, mas para compreender a guinada política é capaz de transformar as políticas de patrimônio em políticas afirmativas e reparadoras. O antropólogo Gilberto Velho foi conselheiro do Conselho Constitutivo do IPAM nos anos 80, na década de 83, 4, e acompanhou os debates sobre o tombamento do terra da Casa Branca, sobre o tombamento dos vestígios do quilômetro dos palmares, que são ações anteriores da Constituição de 88, e ele fala, na revista de 84 do IPAM, ele afirmava que a ampliação do próprio conceito de patrimônio cultural e o enriquecimento e flexibilização dos meios e instrumentos de que dispomos fazem parte de um projeto mais amplo a longo prazo de democratização da sociedade brasileira. Vivia-se intensamente essa questão naquele momento. E como já foi exaustivamente tratado, os artigos 215 e 216 da Constituição consagraram as teses da diversidade cultural, que já circulavam antes daquele marco da sistematização da Constituição, ao considerar a importância da contribuição dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira e a necessidade de proteção e salvaguarda do patrimônio cultural de natureza material e imaterial, pertencentes a esses diferentes grupos. E, por sua vez, o parágrafo 5º do artigo 216, bem como o artigo 68 do áudio das disposições transitórias constitucionais, consagraram os remanescentes de quilombos como objeto de reconhecimento e proteção por parte do Estado. envolvendo o IPHAN em políticas afirmativas e de reparação que efetivamente não faziam parte dos corpos da sua atuação até aquele momento. Os debates que se sucederam à Constituinte, os dois primeiros, o artigo 156, só para apontar para vocês, só para relembrar, os debates que se sucederam à Constituinte, em relação ao texto do artigo 68, especialmente em relação à categoria quilombo, revelaram problemas de natureza conceitual, técnica e política. O debate para a inclusão da temática dos quilombos, da reparação no texto constitucional, envolveu diferentes setores da sociedade. E foi relatado pelo antropólogo, o doutor Augusto Arante, na época, presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Termos como quilombos, remanescentes de quilombos ou quilombolas, colocaram em debate e em cena o reconhecimento da existência desses grupos detentores de modos de vida específicos associados à vivência da territorialidade e da diferenciação étnica, em oposição à perspectiva passadista e de abordagem arqueológica que predominava entre os legisladores. A noção hoje vigente de quilombo contemporâneo estava no seu nascedor, entre perspectivas essencializadoras, que viam os quilombos de modos tanques relacionados ao passado, a perspectivas que viam como configurações históricas, mutáveis, como grupos sociais em permanente processo de formação e transformação. O que estava em jogo era a plena inclusão de camadas da sociedade no processo político formal, no sentido de conquistar seus direitos e da cidadania por meio de políticas de patrimônio. No campo da história, a gente refere a todo esse longo século como pós-abolição. E talvez 1988 seja o primeiro momento em que as primeiras medidas efetivamente são tomadas nesse sentido. Esse pós-abolição que tem uma continuidade de longo prazo. Como o IPHAN viria a participar desse processo? Para tentar responder a essa pergunta, vale verificar inicialmente o contexto político brasileiro pós-constituinte. Os rumos dados à política brasileira no início dos anos 90 trouxeram momentos difíceis para o IPHAN, com traços violentos de perseguições a funcionários, desmonte da Fundação Nacional para a Memória, foram tempos de perdas e desilusões profundas que tentaram enterrar os sonhos dos anos 80. Após a desestruturação do setor cultural promovida pelo meteórico governo Fernando Paulo de Mello, a sequência da década de 90 foi marcada por oito anos do governo neoliberal Fernando Henrique Cardoso na presença da República. Com apoio da mídia e na defesa aberta ao neoliberalismo, visto como a última alternativa para a crise econômica global. Nessa esteira, uma série de medidas atingiu a gestão do próprio Ministério da Cultura, dirigido por Francisco Befford, ao longo dos dois governos de Fernando Henrique, que manteve um pequeno quadro de funcionários, salários congelados, bem como uma estrutura institucional reduzida. Nenhuma superintendência estadual do IPHAN foi criada, foram tombados muito menos bens do que na toda a década anterior. Nesse período, a concepção de quilombo contemporâneo... Isso, então, a gente está falando da década de 90, né? Nesse período, a concepção de quilombo contemporâneo foi sistematizada pela Associação Brasileira de Antropologia, um documento datado de 94. Esse documento foi chave nesse momento. Ele resultou de uma tomada de posição da associação no campo de discussões a respeito desse tema na batalha conceitual que era, então, travada. Então, você pode... Seria, a partir daí, esse conceito que a associação sistematiza e coloca no debate e conquista um espaço dominante que passa, efetivamente, que vai subsidiar a elaboração, finalmente, em 2003, do decreto assinado pelo presidente Lula. Convocado a posicionar-se nesse debate... Bom, eu acho que vale a leitura rapidamente desse trecho. Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebeldes, ou rebelados. mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidão de um território próprio. Consolidação de um território próprio. Convocado a posicionar-se nesse debate, responder as novas determinações constitucionais, em especial o parágrafo 5 do artigo 216, o IFAM apresentou em 1998 um parecer técnico que mantinha a posição institucional restrita a situações em que fossem encontrados vestígios materiais de existência dos antigos quilombos. Alinhava-se à perspectiva passadista de abordagem arqueológica entendendo que sua gestão não envolvia relações com sujeitos de identidades quilombolas no presente. Alheia àquelas disputas, pouco disposto, talvez, a participar do debate sobre a questão fundiária, que era a questão de fundo mais grave, o direito à terra por remanescente de comunidades de quilombos no presente, como direito cultural e patrimonial, portanto, sobre o próprio artigo 68, cujos enfrentamentos fervilhavam no Congresso e há vários estudos que mostram como isso, nada disso foi pacífico, essa proposição, essa tomada de posição da aba não foi aceita por unanimidade, redundou em uma série de debates, de intenções. Então, há um evidente afastamento da determinação constitucional de que todos os quilombos estariam tombados com base uma ideia de que havia sido um equívoco, os constituintes se equivocaram, que é um olhar desqualificador sobre aquele artigo que aparece na Constituição. Essa ideia se reproduz no senso comum e em diversos estudos e talvez ela seja verdadeira, isso seja até alguns autores se entrevistaram, constituintes, escutam essa ideia se reproduzir. Mas eu, provocando, gostaria de colocar isso em cheque, em discussão. Primeiramente, porque, enfim, não se tomba uma ideia, se não se conhece o que está sendo tombado, não é possível tombar. Mas eu entendo aquele artigo como um indicativo e não um tombamento propriamente. mas é esse artigo que convoca o IFAM para uma ação política no sentido da reparação. Dizer que ele foi um equívoco é escapar dessa, de alguma forma, dessa chamada. Isso se verifica na própria prática institucional. A partir daí, a partir do final dos anos 90, a instituição IFAM desenvolveu uma série de estudos que foram abertos em 11 processos de tombamento sobre possíveis quilombos, dos quais foi tombado somente um relativo ao processo dos remanescentes do antigo quilombo do Ambrose, em 2002, bem como um acerto documental relativo ao mesmo. Nesse caso, foram identificados restos arqueológicos bem como marcos geográficos e referências históricas da existência de quilombo constituído de legros fugidos do sistema escravista local. isso foi feito em 2002, já alguns anos depois daquela entendimento de quilombo contemporâneo que estava sendo na cena dos debates. Embora a concepção de quilombo contemporâneo estivesse posta na arena dos debates, o IFAM mantinha-se na trincheira da prova material e do passado. A batalha judicial se arrastava há mais de uma década, teve um desfecho em 2003 com a assinatura do decreto residencial 4788. que é a próxima. É... Ah, 4 do 7. 4 do 7. É, aqui foi o vídeo. Bom, esse decreto que vê a possibilidade de desapropriações estabelece que a titulação deva se efetuar em uma identidade representativa da comunidade, cabendo ao íntara a responsabilidade sobre a regularização fundiária das comunidades quilombolas. como aponta o antropólogo José Mauro Sarruti, a noção de terra ganhou a dimensão conceitual de território, pois nela se incluem não só a terra diretamente ocupada de modo específico, mas todos os espaços que fazem parte de seus usos, costumes, tradições, que possuem os recursos ambientais necessários à sua manutenção e às reminiscências históricas que lhe permitam perpetuar a sua memória. ou seja, vários elementos relativos àquilo que se espera no processo de patrimonialização. A Fundação Palmares tornou-se responsável pela certificação das comunidades quilombolas antes que o INCRA proceda na regularização da posse da terra. O que vimos, então, é que nessa rotina técnico-burocrática se instala finalmente a partir desse decreto presidencial, o IFAM não tem papel determinante. Ainda que colabore em diversas situações, o protagonismo dado ao Instituto do Tombamento e logo ao IFAM pela Constituição não foi assumido. Com a implantação das políticas de patrimônio material a partir de 2000, a orientação político-normativa do campo do patrimônio seguiu também a filosofia da autodeterminação, do interesse autodeclarado, como vemos no decreto 3551. Ainda assim, tal mudança de paradigma no âmbito da instituição de patrimônio não atingiu as práticas de tombamento. Não se tombariam mais quilombos. Tampouco seriam eles registrados por serem quilombos. E por quê? Veremos, sim, o reconhecimento de comunidades quilombolas contemporâneas pelo IFAM quanto relacionadas a outras práticas culturais em diversas situações de registro e de inventário. Como foi o caso, por exemplo, do João do Sudeste, que teve inventário de inferências culturais, teve registro no livro de formas de expressão em 2005, e há um dos todos quilombos reconhecidos que tem a titulação coletiva de São José, que a Maria Amélia se referiu. A afirmação do... Então, isso me parece um verdadeiro bairro de pólvora. A afirmação do nacional se fez historicamente pela imposição de um processo civilizatório no interior dos Estados nacionais, como no Brasil em relação aos povos indígenas e outros diferentes, no caso, especialmente em relação aos afrodescendentes. Na forma de uma violência simbólica, valores e uma imaginação das nações se infuseram. Como transformar essa imaginação da nação é a pergunta que fazemos hoje ainda. Será que temos sido bem-sucedidos nessa tarefa? Graças à Constituição de 88 e às lutas e conquistas subsequentes para a regulamentação de seus preceitos, dentre eles o próprio Decreto 351 de 2000, não falamos em patrimônio na atualidade sem falar sobre o direito à memória e o respeito à pluralidade de identidades, assunto que nos anos 80 estava ainda tendo forma, como vimos nas palavras de Huberto Velho. Mas a política de patrimônio como instrumento direto de reparação ficou secundarizada. Ao mesmo tempo, por conta dos conflitos de interesse nesse campo, o conceito contemporâneo de quilombo e as políticas implementadas não alcançaram a estabilidade esperada, sendo recorrentemente apresentados, projetos de lei do Congresso Nacional com o intuito de derrubar o decreto de 2003. Essas tensões refletem a frágil legitimidade conquistada pelas comunidades quilombolas diante da sociedade brasileira, comunidades dessas ainda mais ameaçadas no contexto atual. Verifica-se ainda hoje a distribuição territorial de bens tombados e ou registrados que revela uma leitura tradicional da nação. Estou aqui no sentido em que, como o trabalho do Rio de Tóquio Paulo César Garcês Maris aponta, porque fixa imagens sobre as várias regiões brasileiras, inclusive os afrodescendentes estão todos os bens voltados para essa respectiva estão situados na Bahia, os imigrantes estão situados no sul, e assim a gente reproduz uma imagem talvez que mereça outros olhares na contemporaneidade, que vários estudos antropólogos, historiográficos e mesmo geográficos já demonstraram diferença. Então, concluindo, apesar da importância dessa importância, não basta ampliar a diversidade de bens e práticas culturais reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro. Para superar essa colonialidade do saber, jogando esse conceito aqui de forma provocativa, da estética, da prática política, é preciso mudar os modos de operar as escolhas daquilo que a ser consagrado como patrimônio, os modos de fazer política, associando técnica e política, trazendo efetivamente a fala e sujeitos envolvidos nessa operação histórica, conectando diretamente patrimônio, quilombo e reparação. Na atualidade, determinações da lei não têm a gradar e vale dizer para concluir que algumas determinações do próprio decreto de 2003, relativa à posse, direito à posse da terra a uma titulação coletiva, não têm agradado várias comunidades. E essa discussão está sendo colocada, por exemplo, no quilômetro do Bracuí, perto próxima à Angra. Por quê? Seria uma discussão que se coloca é o interesse sobre a propriedade privada da terra e não a proposta coletiva? Enfim, como a gente encara essa discussão? E aí, para provocar, seria o instrumento do tombamento uma ferramenta eficaz para isso? Por que não tombar quilombos? Eu não tenho resposta para isso. Essas populações não podem pertencer à sociedade nacional dentro das regras da propriedade privada, que é a regra dominante, porque deve ter ainda hoje uma condição especial. Bom, provocações para o debate. Era isso que eu queria. Vou parar por aqui. De fato, eu vou entrar na questão indígena já há um jantado da hora. Eu também vou ler, mas o meu texto está bem curto. Então, é só para retomar aqui questões indígenas também, já que a mesa destacou mais as questões de quilombolas, mas eu acho que é importante ter em mente certas questões que devem ser evocadas, eu acho, nesse debate. Então, quando você fala em patrimônio indígena, eu acho que é importante levar em conta que a expressão indianista é muito marcante na formação da cultura nacional que exalta as línguas, as elaborações literárias, métodos mais judíos e as criações artesanais também dos indígenas. Mas, quer dizer, ele envolve o reconhecimento dos direitos desses povos originários, mas que é inspirado no romantismo, quer dizer, o indianismo é inspirado no romantismo. Mas, para os indígenas, os seus territórios materializam o patrimônio cultural e aí, o que interessa é que possam fazer luz daquilo que despertence, isso aí eu vi muito nas minhas pesquisas, incluindo os bens culturais elaborados com fluidos rituais, bem como os produtos artesanais e objetos destinados ao museus. No entanto, seus territórios são cobiçados por grupos de interesse que constroem todo um ideário anti-indígena que justifica a apropriação territorial e que, obviamente, tem implicações patrimoniais. Aí eu vou entrar na questão da Constituição, que reconhece aos povos indígenas do artigo 231 os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. No entanto, a implementação desse direito é dificultada pelo caráter tutelar da legislação especial a indivídua, ou seja, o Estatuto do INSS de 1973. Aí tem implicações também que são diferentes, mas que a gente pode ver que eu recomendo isso em relação a todo o fundamento também. Porque você tem noções do senso comum indigenista que são reiterados nesse Estatuto do INSS e envolve a assimilação e a integração dos índios da comunhão nacional. É tal como previsto na legislação especial do Estatuto do INSS da Lei de Sistema de 1173, esse Estatuto vale da figura da tutela articulada a prerrogativa positivista da integração do mundo da comunhão nacional e leva à exclusão dos direitos especiais daqueles que sejam considerados integrados. Desse modo, os mecanismos jurídicos de proteção estão impregnados pela concepção tutelar, ainda que, obviamente, a eficácia daqueles, não necessariamente irá prescindir da inferiorização daqueles que cabe proteger. Quer dizer, a tutela acaba, os tutelados são relativamente incapazes, eles são tutelados porque são relativamente incapazes. Tem sido apontado por diversos autores que o Estatuto das Culturas Indígenas não pode ser dissociado das situações sociais de cada comunidade indígena. Comunidade indígena se define a partir da consciência entre os membros da comunidade e de sua continuidade histórica com as sociedades pré-colombianas. Aí também tem que ver que não necessariamente aquela comunidade que vive naquele determinado território já foi sempre, viveu sempre ali. Sendo assim, as comunidades em contato, integradas ou indiferentes na modalidade de integração, aos órgãos da legislação indígena no Brasil, em termos jurídicos, não deixam de ser considerados indígenas, uma vez que os seus membros se consideram indígenas e sejam considerados enquanto tais. Essa definição vai contra critérios evolucionistas que supunham um grave de integração em que os índios progressivamente irão perder sua cultura tradicional uma vez que se integra a sociedade nacional. Bom, quer dizer, então você tem a Constituição que garante aos índios o direito de se organizarem e você tem um estatuto que ela remete à legislação especial, quer dizer, para a implementação, para a proteção dos índios, você precisa voltar ao estatuto do índio que é formulado por base na tutela. Mas, quer dizer, você tem agora, não bastasse essas confusões, que são aqueles confusos já desde o estatuto do índio, você tem para a proposta de emenda à Constituição, a PEC de 2015, de 2000, que assombra os direitos indígenas há 17 anos. É a pauta guarda-chuva defendida pela bancada ruralista por abrigar outras 11 PECs. Entre os pontos incorporados a PEC, o carro-chefe do Rádio do Congresso, destaque-se a constituição do marco temporal, ou seja, os índios que habitavam até 88 naquelas terras, eles acham que podem até reconhecer se não houver oposição, mas não, por exemplo, os guaranis, eles foram tirados das terras, e aí os fazendeiros não reconhecem que eles não estavam lá em 88 e não reconhecem que direito a eles que eles dêem o último os fazendeiros. Então, aí você tem, essa é a proposta, obviamente, considerada inconstitucional pela ABA e foi refugiada por instituições indígenas e indígenas da sociedade civil. E a própria procuração, a Procuradoria-Geral da República também emitiu uma nota técnica que acusa a proposta de violar o núcleo essencial de direitos fundamentais dos índios às terras tradicionalmente ocupadas. O direito à cultura, ao patrimônio, claro, para o território territorial, cultural, e o direito concedido pelo poder constituinte e o direito devido ao processo legal e administrativo. Então, a tese, embora o próprio STF não tenha reconhecido a tese do marco temporal, porque justamente que as afins por influência dos pluralistas devem ser aplicadas em instrumentos de poder executivo à revelia da mais alta corte, à revelia do próprio STF. E, ao mesmo tempo, a advogada geral da União faz um parecer, emite um parecer, e que busca inviabilizar administrativamente a demarcação interna de serviço e transferindo da FUNAIC, do Executivo, para o Legislativo. e aí você tem uma série de dados aqui que eu não vou repetir, inclusive ações contra a União Federal e contra a Fundação Nacional do Míndio, a criminalização dos antropólogos, e você tem, ao mesmo tempo, você tem uma grande divisão aí, por causa justamente dessa visão indianista, que o próprio Supremo reconhece os direitos indígenas. Mas, ao mesmo tempo, isso é questionado radicalmente pelos jornalistas e que querem limitar o marco temporal. E aí, o que é mais complicado ainda é que, com todas as limitações, o Estatuto do Índio ainda é um mecanismo de proteção, embora a própria FIB, a Associação de Estudadores do Brasil, ache que a tutela não faz sentido, mas, ao mesmo tempo, essa tutela tal como concebida no Estatuto do Índio, essa concepção tutelar, ao mesmo tempo, você não tem um mecanismo de proteção para sustentá-los de tutela, para substituir a tutela. Então, eles reivindicam uma proteção, embora não estejam satisfeitos com a tutela, os índios. Mas, como se não bastasse, você tem, inclusive, uma proposta ali, quer dizer, uma proposta legislativa que visa modificar a Lei do Estatuto do Índio e, justamente, para levar a lógica agora do negócio para as terras indígenas. Segundo o emendo, quer permitir às comunidades indígenas praticar atividades agropecuárias e florestais em suas terras. Então, vai se somar ao projeto de lei de Romero Jucá, que propõe atividades mineradoras em território indígena. e, justamente, aí, eles querem ter um novo, há um novo projeto do Estatuto do Índio dos Ruralistas que, justamente, a PEC não foi aceita pelos movimentos nem pela sociedade, e os Ruralistas têm um projeto, justamente, um projeto de substituir o Estatuto do Índio por um Estatuto que autorize essas ações, né, a mineração, a negócios, e a mais fácil é provar porque não vai alterar a Constituição. Essa é uma proposta legislativa. Então, a gente, eu vou parar por aí, né, o que é bastante foi colocado de várias maneiras, então, eu acho que é importante a gente destacar e aqui, eu acho que é importante nessa mesa porque, tanto os quilombolas quanto os indígenas, eu acho que envolve muitas, também, emoções, né, porque justamente expressam aí, aí, justamente, as aspirações de cidadania de setores, como a Maria Amélia falou, que são jogados fora, né, principalmente dos direitos de cidadania. Então, eu também, quando fui, eu apareci um quilombo quando eu estava fazendo o Estatarei, como a Maria Amélia, embora os franceses que tinham o convidado não queriam, mas eu e uma outra não concorda que ficamos no privado porque aquilo que tinha coisa que mexia realmente com a gente que devia ser pesquisado. E é importante isso, então, eu acho que eu vou passar para o debate, né, e tem que, alguém que quisesse se inscrever, né, e vamos, acho que depois eu fechei antes, porque eu acho que a Maria Amélia e o Alain sempre caíam cinco e meia, né, a gente tem que fazer uma rodada com o meu também. e eu trabalho com esse tema na minha tese de doutorado sobre a constituinte, os direitos indígenas e quilombolas. e o que mais me... na verdade, sou patrimônio cultural, né, estava pesquisando como é que o Arquivo 216 principalmente foi desenvolvido, entrevistei o professor Trau Augusto, que foi consumido, engenheiro, e para tentar investigar como que esse artigo construiu. E acabou que eu cheguei a resposta que não estavam previstas lá na minha tese que foi o que eu chamo de lado perverso, porque talvez não esteja tão aparente, porque culturalmente indígenas e quilombolas tiveram seus direitos reconhecidos em texto na Constituição. Contudo, durante o processo constituinte, entre o que as subcomissões recebiam de propostas, de participação de especialistas de movimentos nas audiências, até aquilo que se transformou no projeto durante a fase de sistematização, houve mudanças naturais do trâmite legislativo. E tanto é que o Ailton Krenak, que representava a União das Nações Indígenas, num momento de defesa de uma emenda que representava por eles, ele pinta seu rosto de empapia, numa declaração de guerra e de luta, dizendo que tudo aquilo que foi negociado nessas condições foi mudado as portas fechadas, as palavras dele. Qual que é a grande diversidade? Não há como separar território e lugar de cultura. E é isso que o texto do livro faz quando tira do que transformou o artigo 251 da Constituição, que reconhece os direitos indígenas o reconhecimento do patrimônio cultural e tira do parágrafo 5º do artigo 216, que tomba por sítios quilombolas, a emissão de propriedade. Era um texto só para um artigo só, o tombamento com a consequente emissão, a sua validade já prevista como a de ocorrer em 92 o plebiscito. Isso é uma norma transitória. Agora, não é uma norma transitória, juridicamente transitória, a emissão de títulos de propriedade é o sítio de morro. Então, apesar de juridicamente não haver essa hierarquia, politicamente há. E aí o legislador constituinte posterga isso dos legisladores ordinários, intraconstitucionais, a legislar. E a gente vê que só em 2013 isso acontece e ainda assim com muita luta sendo só que recentemente que o STF mantém a constitucionalidade desse decreto. E a gente vê que, para a gente analisar só após 88, quantos massacres em relação a indígenas em quilombolas aconteceu por questão da luta contra a terra, processo de grilagem, o Temer suspendeu até o julgamento dessa ação direta de constitucionalidade todo e qualquer processo de reconhecimento de quilombolas. Então, os danos, eu acho que muitos dos danos que os quilombolas e os indígenas sofreram pós 88 são consequência dessa manobra dentro do processo constituinte de deslembrar o texto que reconhece cultura do texto que reconhece propriedade. Lembrando que a Constituição foi também parlante para as próximas eleições de 1989, as primeiras diretas da posição do tempo, dizendo aos movimentos indígenas de quilombolas que vocês estão contemplados no texto constitucional, mas ao mesmo tempo dizendo para o DF liderado pelo Caiado olha, fiquem tranquilos, isso vai ser postergado e ninguém vai mexer com isso até porque a bancada ruralista é maior do Congresso Nacional. E vale dizer também que a outra perversidade que talvez esteja mais implícita ainda, portanto, talvez, mais perversa, foi a sistema da organização dos trabalhos da Constituinte porque ela foi organizada em comissões e subcomissões. Teve a subcomissão da Ordem Econômica onde se discutiu reforma agrária, por exemplo, e não se tocou no assunto de reconhecimento de círculos e assentamentos indígenas. A comissão da Ordem Cultural na qual se falou de patrimônio e da Ordem Social na qual se falou sobre racismo, inclusão, como se fosse em tempos que pudessem ser separados. Isso os vazios dos movimentos. Os movimentos negros indígenas tiveram que se dividir para tentar atender todas as outras subcomissões e, obviamente, não atenderam. Atenderam a competência. Então, assim, é só uma contribuição que eu queria fazer esse debate que eu acho muito pertinente ser feito nesse ano. muito esclarecedora que eu curto, mas não sou mais do que uma pergunta ou comentária. Eu acho que, assim, a Lias é instigante, acho que fala de todas... Só que a gente está nesse estágio, né? Que todo mundo venda esses diagnósticos, talvez, essa agenda de rever, acho que é quando começar com a instituição desse tempo de hoje, é essencial, né? Porque a gente está falando hoje numa situação limite que nem isso está sendo mais considerável. E mesmo falando de todas essas... A gente vê que, em alguns aspectos, se avançou em diversas dimensões. Então, a gente não está nem mais falando desse refinamento. Eu acho que a gente está num estágio tão... Acho que a Marcia também levantou, né? Para fazer, enfim... É um tema crucial, eu diria assim, né? Para a nossa identidade. Eu acho que passou por diversas questões, muito amplo, muito... Eu acho que... O que é o Marcia está abrindo as portas também para a discussão desse patamar. Eu acho que isso pode ser entendido como... Porque as universidades estão fazendo isso, mas a gente precisa continuar mais nesse tipo de imersão de fato nos debates, né? os saberes existem. Eu acho que quando você fala dessa mutilação das comissões e o papel também dos antropólogos, eu penso que essa é uma questão crucial para a gente pensar o papel do saber numa sociedade brasileira. A gente está produzindo um conhecimento e ele, muitas vezes, é dissociado depois das ações políticas, né? Então, engajar também não só antropólogos, mas saberes em geral, né? das ciências para aqui questão do historiador e da zoologia, enfim. E as outras áreas também de conhecimento. Acho que elas têm um potencial enorme que, às vezes, para a gente minimiza. Mas, enfim, não sei, não é nenhuma pergunta. Eu acho que é um... São falas mais testemuniais também, no sentido que fizeram parte desse processo ou orientam o trabalho. Então, eu acho que a gente está nesse cenário de também discutir o nosso lugar como cidadão e produção de conhecimento articulada a essa realidade que hoje estamos vivendo. Queria fazer uma pergunta. Eu estava na mesa, mas, principalmente, com a senhora Massachur, o senhor Adante, falou-se muito na mesa de tombamento para se referir à questão dos viveiros de colombolas e do indígena. Mas, hoje, uma das grandes arenas dentro do IFAM de conflitos, de discussão desses direitos está na questão do... está no âmbito do patrimônio imaterial do registro dos índios alimentares. O senhor Adante contou bastante. Então, assim, se pudessem comentar um pouco mais disso. A gente sabe todos porque, a contar do que parece, a questão da terra não aparece até no antigo momento. Existe uma série de ações do IFAM onde a terra aparece, inclusive na questão do patrimônio material, muito fortemente. Então, eu queria que pudesse comentar um pouco mais sobre isso, da importância disso, desse momento até de retrocesso, de tantas incertezas em relação ao patrimônio cultural, papel, lugar, da discussão do patrimônio material como uma possibilidade de... ou uma esfera dentro da discussão do patrimônio cultural, de resistência, de luta, para garantir ao menos esses direitos que já foram trazidos na Constituição. acho que a gente vê que tem mais alguma pergunta no clube, porque aí a gente pode fazer uma para ser mais econômica em tempo também, né? Para que a gente pode organizar as balas, né? Em termos de todas as perguntas e comentários que tiveram comentário no semestre. e aí o máximo? O máximo? O máximo? Então vamos fazer pela própria ordem, né? Não, não. Pergunta? Não, não. Para ele. Não, mas eu acho que a gente pode fazer na ordem, né? Dá tempo ainda, né? Dá tempo, podemos? Pela ordem, pode ter, né? Porque quem falou, pode... É, dá mesmo, você faz também. É, dá mesmo, você faz também. Então, vocês estão me ouvindo bem? Acho que nem precisa do microfone. É que a gente já está. Ah, precisa, por causa... Sim, sim. Pega aí, pega e para ficar aberto. Sim, 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 sim. Eu esqueci. Então, é bem, eu vou comentar a sua pergunta, mas que responder exatamente na abordagem que eu fiz, né? Que a relação dos museus com a instituição do patrimônio imaterial. Quer dizer, essa é uma questão tão, assim, uma fogueira lá dentro, essa discussão. Quer dizer, e eu acho que um ponto que é interessante destacar é a ideia do museu comunitário, embora, por exemplo, no caso do Museu seja um museu nacional, mas essa escala comunitária que ele tem e dos usos comunitários do museu, não diz respeito só à sua escala na rua do Catete, mas das comunidades que frequentam o museu e daquilo que ele abriga como tradições, como práticas comunitárias. Então, eu estou te dando um exemplo rápido e que isso tem que ser, está na ordem do dia, está na agenda do museu, está na agenda de refletir sobre as próximas exposições, como serão bem, que é isso, é a ideia de trabalhar esses temas. É só uma questão, quem quiser, tem uma lista de frequência, que eu não sei onde está, e quem quiser o certificado para marcar, quero o certificado na lista. Parece que é só um asterisco, não é? Ok, depois eu lembrei o asterisco, tá? Eu sei o que é a mesma. Eu gostaria de começar cantando o porque eu acho que realmente você toca no ponto muito importante que é a dissociação, digamos, do simbólico, do cultural, e do territorial. Isso acontece em duas dimensões. E como um expediente, digamos assim, para que, de fato, não haja uma, vamos dizer, abordagem consistente, consistente, né, da temática pela Constituição e até pelas políticas. Tanto que um aspecto, um aspecto, eu vou usar, do reconhecimento da declaração, ele corresponde a declaração de um órgão que é o a atitulação até ao outro que é o INCRA. Então, essa fragmentação do social em dimensões que tem repercussões, que tem, que levam, digamos assim, às esferas diversas da ação governamental, é uma, foi realmente um expediente muito, muito, um resultado muito negativo, você tem toda a razão por ter chamado a atenção sobre esse ponto. Outro, eu gostaria também de comentar, um comentário feito pela Márcia, pode comentar isso. que quando você falou, Chico, nós temos, eu concordei, tentei concordar, com a interpretação diversa que você tem, a diversão que você tem sobre o, aquele parágrafo quinto, os, 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 é um excesso celebratório, um gesto, digamos, inócuo, porque, quer dizer, não basta, a gente sabe que não basta tombar, o importante é a gestão do meio tombado, aquilo não leva a gestão nenhuma, talvez levasse assim a alegria momentânea daqueles que se sentissem contemplados. Mas eu não tinha pensado nesse outro aspecto, né, que seria, digamos, colocar, chamar o IFAM para a roda, e exigir do IFAM, ou coisa de, colocar para o IFAM, digamos, uma demanda de participação em políticas de reparação. Eu achei que isso é bem, realmente, muito, foi uma, uma leitura, uma regradação, muito interessante e positiva. Mas, pensando bem, na verdade, funcionou mais como um recurso de reparação do que esse outro, você mesmo depois acabou declarando, né, digamos, que o IFAM nunca tomou realmente o problema para si. E, não conseguiu, não desenvolveu nada a partir dessa, dessa, desse reconhecimento, toda a atenção. e sobre a questão dos orientais, né, e do material, eu fico muito dividido, quer dizer, claro, não precisa dizer que eu sou, que eu sou muito favorável e aberto das políticas, e vejo isso, e tudo mais. Mas, assim como no tombamento, quer dizer, como no caso, dos bens chamados materiais, não, o tombamento não é o fundamental, fundamental a gestão do bem tombado, também que é uma, é uma, a possibilidade, a criação de uma possibilidade de gestão daquilo, bem de uma forma diferenciada, o registro também é, ou seja, não basta ter o registro, eu preciso ter política de salvaguarda. E, eu acho que esse efeito, seja, o efeito de, reconhecimento de direitos, ou de restauração de direitos, ou, que os efeitos políticos, sociais, decorrerão da política, e não do ato de registrar. Eu tenho receio, e até observar, o que tem sido feito, em outros países, que, a procura pelo registro, demanda do registro, seja mais, o de um diferencial cultural, para efeito metabológico, de mercado, de pessoas de patrocínio, isso aqui, do que propriamente, do seu sentido social e político. E, eu fico um pouco, digamos, quando se diz que ótimo, quantidade de bens registrados, eu acho ótimo, mas, quantos estão sendo administrados, adequadamente, enquanto, enquanto, bens culturais e feitos de material, salvaguarda, para escolher, a participação do Estado, nessa esfera. E, aí, os planos salvaguarda, e o programa, é que são fundamentais, acho que o fundamental, o príncipe, para o precário 351, que é o Programa Nacional, do patrimônio material. Quer dizer, e o registro, é uma ferramenta, um dispositivo, que dá, permite o salto, né? Mas, o fundamental é a ação, que se desenvolva, ao longo do tempo. E, eu acho que, eu dei, o lance-teto problemático. O resultado, o resultado, tem sido, o lance-teto problemático. Eu só queria colocar, Bruno, a questão do próprio Cedir, não é? aquela secretaria criada, para a população, para a população da igualdade, quero complementar, né? Que, quando a gente não quer fazer, muita coisa, ou não pode fazer, divide, Fragmenta, que é isso que, e reina, é isso que está acontecendo, tanto com movimentos indígenas, quanto com os movimentos trombolas, né? O governo cria, uma situação, que divide, então nós vemos, tanto tribos indígenas, como populações indígenas, como quilombolas, sendo, atualmente, retiradas, de suas terras. Não chega, ao nosso conhecimento, nas grandes cidades, isso acontecendo. Mas, são inúmeras terras, sendo retiradas, para a água pecuária, para a mineração, que vai por aí afora, com um grande prejuízo, dessa população. Muitas das vezes, as coisas são feitas, de tal modo, que parece, assim, tipo, apareceu uma doença. Então, vocês precisam sair daqui, porque, de repente, é um minério, que é uma terra, rica em minério, que realmente, precisa ser ocupada, e a gente sabe muito bem, que hoje em dia, é pelo capital estrangeiro. Então, isso é complicado, muito complicado. A outra questão, que eu gostaria de falar, é em relação, ao patrimônio material. Por exemplo, nos quilombos, existe, existe, a crença religiosa, que são múltiplas, não é uma só. Né? Como é diferente, das crenças religiosas, não silenciadas, né? Porque a religião, é patrimônio material, né? Essas crenças, se enquadram, no patrimônio material, elas, por serem silenciadas, muda, às vezes, por racismo puro, predominância e hegemonia, de um padrão, de população, mais, acreditável, vamos dizer, cheio da nota, né? Da grana, essas pessoas, e esse patrimônio, é silenciado. E é silenciado, ele não aparece, não há registros, e vai por aí. o que nós precisamos fazer, e isso eu debato muito na universidade, que é a discussão da diversidade. A gente trabalha muito com aquilo que é hegemônico, políticas hegemônicas, regras hegemônicas, mas a gente esquece também daquilo que é silenciado. É isso que não me dá conforto, principalmente uma pessoa que trabalha para a educação. Então, é muito complicado quando você trabalha com algo que é silenciado, porque é desprovido dele. como os índios são, não têm identidade própria. Isso é muito, muito complicado e muito ruim. Eu acho que a universidade, eu acredito que a universidade tenha um papel relevante, mas ainda estamos muito longe de conversarmos sobre isso. Principalmente, e aqui na minha casa, também dentro do museu. A gente ainda não vê a importância e a necessidade de termos todos acreditando nos museus. Acreditando que tem conhecimento relevante ali dentro. Porque nós mesmo não conhecemos essas comunidades. e esses bens que eles possam nos trazer de conhecimento completo, de conhecimento de vida, de conhecimento do humano. Porque eles são tratados não como humanos. Então, esse bem material está muitas vezes colocado nesse patamar do não cidadão, do silenciado, do não humano. E é por isso que eu acho fundamental, acredito nisso, que a gente comece nas universidades, no centro de pesquisa, a pensar mais nisso. Não só pensar, como praticar. E é isso que me... eu tinha que falar para você. E para todos, porque eu acho importante. então, eu... falando sobre o que isso levantou, eu acho, assim, fundamental compreender a construção daquele texto histórico, não o texto da tarde, um texto com perfeições, um texto fruto de lutas e de um processo. Então, é muito importante que a gente haja trabalho como o seu que produza um entendimento, né, sobre esse processo. E... e... que a gente não coloque a... a constituição como uma doxa pronta, acabada, quase que naturalizada. Mas é a... e eu acho que a continuidade desse trabalho é justamente entender como que, apesar dos problemas que ela traz naquele texto, foram feitas as práticas que se deram, né, foram regulamentadas e as práticas que se deram por isso, muito preocupante pensar sobre as práticas a partir da constituição. Esse exercício não é para desqualificar o texto constitucional, não é para pensar sobre criativo, como foi feito criativamente, como as lutas se deram a partir dele, né. Então, mais uma vez, o seu trabalho é fundamental. a questão que o Luciano coloca, eu acho que eu não tenho a menor dúvida de que esses institutos... A gente tem... está numa crise política de desmonte de instituições e a gente precisa garantir a permanência das instituições que temos, né. Então, o registro do tombamento que não bastam em si, que só fazem sentido a partir... se eles têm uma gestão a partir do tombamento deles, tem que ser, sim, eu acho, meios de resistência. Me parece que é para garantir uma institucionalidade, para garantir uma ação política perene que o Estado brasileiro executa, independente dos governos. A gente não pode permitir que esses instrumentos se fragilizem. Acho que é hora de colocá-los para... como... marca de uma... de uma força institucional, né. com todos os problemas que a gente como agente do campo percebe e vê neles, né, nessas práticas. institucionais, e aí, enfim, é isso que eu ia falar, acho que é a hora de ir, a resistência está na garantia que eu tenho uma necessidade dessas instituições, acho que uma das nossas resistências dentro da doença já está existentíssima. e concordo muito com o que a Marta colocou de que a produção do conhecimento, uma ideia de que a produção do conhecimento está alheia às universidades, a produção do conhecimento está alheia ao mundo social, ela é uma ideia perversa, criada, não... é... é... por interesses, eu acho que, enfim, que vem de... é muitas décadas da ditadura militar ainda que separa o técnico da produção também, junto para a construção de uma burocracia do Estado, e a gente engole isso, e muitas vezes escuta isso, eu acho que a produção do conhecimento tem que ter serviço, obviamente, da ação política, da ação social, e a gente tem que, talvez, estando desse lado da academia, enfim, tentar investir na... em... evidenciar historicamente quanto que essa separação se dá, tentar perceber por que que esse aprofundamento de uma burocracia do Estado, que separa da produção acadêmica, que separa dos movimentos sociais, se deu, isso se dá historicamente, também não é dado, então, a gente devia pensar mais sobre isso, eu acho. Só para que eu sabia que tinha justamente a ideia dessa mesa surgiu, né, justamente pensando que aqui no Márcio está o acervo do Capo Faria, e o Capo Faria publicou um artigo no livro organizado pela Márcio, justamente sobre a questão da tutela, né, que a tutela, por incrível que pareça, o patrimônio, as propriedades do patrimônio, elas foram formuladas juristicamente no IPHAN, a partir da concepção de tutela, de proteção, de proteção, mas que ela foi construída com base na tutela, mas aí a gente ficou pensando, até conversei com a Liga, apresentava, mas, pois é, mas hoje em dia, a gente tem que continuar sendo crítica, até a gente discutiu hoje de manhã, né, sobre a questão que a Valdisa falava e que era uma questão da época, de que nós, quer dizer, somos trabalhadores intelectuais, nós estamos juntos com os trabalhadores senão numa torre de marfim, né, então, quer dizer, eu acho que a crítica, eu acho que a reflexividade faz parte também dos processos, mas eu acho que isso não pode jogar a criança com a água do banho, né, então, foram muitas, foram conquistas, e a própria concepção de tutela está ligada aí, porque, eu já discuti com um professor, que é o Roberto, Roberto, que era um professor jurista, e quase que teve uma síncronica, dizendo que a gente, então, tem que acabar com a tutela, e é o Roberto Santos, né, e quase que ele, quase que ele realmente, textualmente, teve um infarte, porque ele falava assim, não, mas é impossível, juridicamente, falar em professor sem falar em tutela, infelizmente, a nossa legislação, é, os fundamentos são muito autoritários, porque o Estado brasileiro, estruturalmente, é autoritário, né, já disse o meu Otávio Velho, é capitalismo autoritário, que é um determinado, mas estrutura, embora nós tivéssemos, tivemos já momentos de democracia, que pode se pensar em mais democrático, mas estruturalmente, o Estado é autoritário, e os instrumentos deles são autoritários, então, você vai jogar fora a possibilidade de proteção, a possibilidade de salvaguarda, se você não tem outros instrumentos, e as práticas, justamente, justamente, você tem reivindicações aí, em muitos momentos, de uma tutela, do Estado, de uma ação do Estado, que eu, a rigor, criticamente, a gente deveria pensar que é, que essas são práticas autoritárias, mas também são práticas, que se você não usa dessas práticas, você pode ser obtido, e são práticas, que são mecanismos também, que são mecanismos imperfeitos, mas que são mecanismos que podem ser reformulados, e estruturados, e aí, por quê? Eles podem ser valorizados, com base nas lutas sociais, então, a gente pode dar caminhos, para ações, de uma letra, não é? Nada garante que é o tutelar, você esteja tutelando, de fato, porque tem a maneira, em que o tutelado, responde, e se apropria, da tutela, então, pode ser conveniente, o uso da tutela, no contexto, e que, digamos, por sentido, naquele lado, por sentido, vai ser dado, pelo sujeito, ao longo do que é, que o tutelado, não tutelado, você tem certeza, se o outro, está se sentindo, de fato, natural. Ou se ele está usando, aquela tutela, você está usando, aquela tutela, com sentido, quer dizer, que sentido, ele está dando, daquela tutela, então, eu acho que, esse é o ponto, a mesma coisa, o registro, eu queria, sim, eu queria, só para comentar, quando você estava falando, eu me atreveria, mas já, eu disse isso, porque lembrar, das grandes transformações, das práticas de preservação, se deram, a partir das comunidades, organizadas nas cidades, pedindo uma tutela, de proteção, quanto a especulação imobiliária, então, em determinado ponto, isso não é autoritário, pelo contrário, é muito democrático, em sentido, de atender, as demandas, quanto no poder econômico, que era, perigo, exatamente, e é problemático, pensar com o pelo, não é, está verdade, está verdade, demandando, um serviço, do Estado, demandando, um serviço, de proteção, que é a função, que é a função, que é a função, que é a função desempenhada, o caso brasileiro, retirando isso, é o deus da área, exatamente, nós chegamos, para a história, do Trump, que diz que os professores, vão ser, as pessoas, vão ser, se treinadas, para serem armadas, e o Bolsonaro, diz que as mulheres, vão também se armar, que se tivesse uma bolsa, uma garruxa, na bolsa, não seria importunável, mas, quer dizer, Deus armado, então, o Estado, tem o seu papel, tem, e justamente, nesse momento, agora, a gente tem, tem que ter, ele tem que ter, o seu papel, tem, tem que ser democrático, sim, a forma, é que a diferença, pode, já, e a força, a juventude, é uma coisa importante, ou seja, porque eu vi, a Márcia, olhando para mim, eu já me sinto, velho, porque ele sabe, e não querendo ser democrático, mas eu acho, tem que continuar tanto, só que, a gente às vezes se cansa, sempre que é assim, aí os jovens, e os jovens levam para a frente, exatamente, já sei, que é, cansada não, tem um papel fundamental, essas coisas, mas caro, não tem direito de ficar cansada, não, 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 obrigada por isso, porque o tempo que eu fiquei pensando, nesse momento, de 85 até 88, eu trabalhava no movimento social de pescadores, que também teve um decreto no artigo sétimo, foi contemplado no sentido de autorização de uma organização política, que até então era proibido, a única possibilidade de organização dos pescadores era por meio das colônias de pesca, que é um movimento, que é um movimento super autoritário do Ministério da Guerra, que está completando 100 anos, ano que vem, e, e eles conseguiram, né, o direito de sair da tutela, na época era o Ministério da Agricultura já, mas que hoje eles não aconteceu mais nada, né, foram absolutamente esquecidos, o pouco de apoio que havia na época da SUDEC, a SUDEC foi extinta, e o nome do Ibama, que conserva os recursos naturais, mas os produtores que dependem desses recursos naturais, não são atendidos, nunca mais teve nada a respeito de pesca, não tem até hoje, né, então a gente tem uma categoria que não é tutelada, né, não é indígena, não bola, mas é uma atividade muito frágil do ponto de vista, de gestão dos recursos, e que ficaram de 88 para cá, ao Deus dará, e diante das grandes empresas de pesca, e diante do nada, né, porque os recursos foram extintos também, enfim, é uma categoria profissional que está mais ou menos na mesma posição de populações indígenas e quilombóps, sim, porque ele é cada um por si, e ninguém institucionalmente falando, na organização, na estrutura organizacional do governo, do governo do estado, não tem praticamente nada que se refere à produção de pesca artesanal, e nesse momento também foi um momento histórico, que estuda um pouco de organização da pesca, né, esse, em 87, 86, 87, havia uma mobilização imensa, com o Seminário Brasília, na própria Câmara dos Deputados, com 500 pescadores, já dentro, e foi contemplado, mas depois, ficou por isso mesmo, então também no mesmo barco, e agora os caissados também, que a gente já vem, desde o ano 70, continuam cada vez, agora as prefeituras estão desalojando, os donos dos condomínios querem ampliar os condomínios, aí as prefeituras foram autorizadas legalmente a desalojar os caissados, não tem muito como registrar, não no sentido de vez, mas não tem como certificar quem é o pescador, em vários programas que a gente acompanha, qualquer pessoa pode se candidatar a um financiamento de banco, ou nesses programas que tem de apoio a pequena produção, porque não tem muito como definir o que é o pescador. E não tem que ser uma colônia? A colônia, mas a colônia, na maioria das vezes, é uma entidade bem, para falar a palavra da norma, bem corrompida, às vezes sob a direção de uma pessoa que não tem nada a ver com pesca, porque tradicionalmente a colônia já não tinha nada a ver com pesca, primeiro foi um órgão do Ministério da Marinha, em 19, era um órgão da Marinha, depois nos anos 40 passa para o Ministério da Agricultura, mas os pescadores são muito longe dessa estrutura, e hoje um ou outro é mais combativo, não consegue. Mas tem gerais que são também sindicalizados, sindicados trabalhadores gerais, não é? Não. Eles são também agressivos, não tem que ser pescador. Eles teriam que ter o sindicato deles, mas nunca conseguiram se mobilizar para eles. A Constituição garante o direito, por meio da Constituição não é mais obrigatória a associação, porque era colônia o único sistema. Porque pela legislação anterior, os pescadores de suas embarcações poderiam ser requisitados a qualquer momento por questão de segurança nacional. Então, até 88 eles eram obrigados a associação de colônia. Como instituição eles foram liberados por causa dessa obrigatoriedade, mas não foi colocada nunca bem. É a colônia que paga pelo defeso, né? É. Escólica, né? Ah, é? Então é que é, né? Escólica, não tem como. Não tem como definir quem é fechado. Eu posso querer comprar um barco de fechado? Não sei até como fechado. Aí sim, é problema. Eu acho que a gente pode vir aqui no Senado. Foi lógico que eu estou sendo pronta. É sim. Eu acho que é. Quer dizer, eu vou vir aqui no Senado. Eu vou vir aqui no Senado. É. Eu vou vir aqui no Senado. Eu vou vir aqui no Senado. Eu vou vir aqui no Senado. Obrigado.